Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included, já na MK3. No episódio passado eu fiquei de finalizar toda essa parte aqui, para a gente iniciar, então o que eu fiz? Eu terminei o foguete, o foguete já está carregado, já tem combustível nele, oxilito e petróleo. Eu estou com cinco módulos de pesquisa aqui, deixa eu até retrair aqui, eu já estou com o astronauta lá dentro, então já vou começar esse episódio já lançando o foguete. O Vitor está lá dentro, só falta escolher o local. Esses dois aqui eu já fiz a pesquisa total, e agora com esse foguete nesse setup que a gente tem aqui, a gente deu sorte, porque a gente vai conseguir pesquisar um, dois, três, quatro, quatro planetas com esse foguete, então vai dar para fazer muita coisa. Então eu vou começar com esse aqui que está mais próximo, ele vai fazer toda a pesquisa, vai conseguir pesquisar tudo de uma vez, e vamos iniciar a missão. Então, deixa eu ver se está tudo certo, ele consegue ir até 32 mil, esse foguete aqui, na configuração que ele está. Aí se a gente aumentar um pouquinho mais o peso dele, a potência dele depois, a gente pode continuar usando ele ainda mais um pouco ainda. Beleza, então vou começar iniciando, vou começar iniciando, vou começar lançando, e vamos ver se até o final do episódio ele volta, são 5.5 ciclos. Vai-se embora, meu filho. Eu troquei o encanamento daqui, tá? Troquei o encanamento dessa parte aqui, para... Porque o cano radiador aqui, ele ia ferver o petróleo aqui dentro. Então eu troquei o cano aqui, eu coloquei uma válvula aqui, para deixar passar só acima de 200 graus. O petróleo aqui está a 255, aqui ele está a 118, porque eu dei uma paradinha aqui na válvula aqui. Mas se a gente der uma olhada aqui para trás, 220, 220, só dar um cliquezinho aqui, inverter o sinal, e subir de novo. Pronto, aí enquanto estiver acima de 200, esse petróleo aqui vai descer, vai ficar armazenado aqui. Se não ficar armazenado, ele vai descer para cá, e está passando aqui no nosso sistema de aquecimento da água. A água atualmente está em 73.2 graus. Eu coloquei algumas placas aqui de condução térmica, para ajudar nesse processo, e ainda tem gelo aqui. Fora isso, eu terminei o sistema das bombas, as bombas estão levando o vapor para lá. Olha lá. As bombas estão jogando vapor lá dentro, então vai ajudar a esquentar aqui dentro, já já vai ficar no esquema aqui. E o restante do aquecimento vai vir do regolito, e do petróleo que está aquecendo lá em cima lá no nosso sistema. E isso aqui está tomando dano. Vou até desconstruir essa porcaria aqui, que eu vou mudar esse sistema aqui. Ficou muito ruim esse sistema aqui. Tive até que desativar aqui. Ficou muito ruim, não gostei não. Vamos ver. Ah tá. E a fumarola de petróleo também... De petróleo. Fumarola de petróleo. A fumarola de hidrogênio. Já deixei ela no esquema aqui. O que eu fiz? A bomba vai puxar por aqui. Aqui ela vai resfriar. Resfriar não, né? Vai aquecer, na verdade, aqui dentro. Mas no começo aqui vai resfriar só o hidrogênio. Vai voltar para cá para resfriar de novo aqui a fumarola. Daí depois vai voltar para o sistema aqui de novo. E eu vou passar ele outra vez ainda aqui, que agora é para o resfriamento mesmo do ambiente, né? Deixa eu copiar. Não, isso aqui é um cano normal aqui. E agora um cano, um tubo radiador. Tubo radiador de... Caramba, vou ter que fazer de aço mesmo, não tem jeito. Ela nem está acabando o meu aço. Estou com uma tonelada só de aço. Deve ter parado a produção. Aqui não precisa de muito. Opa, aí não. Não precisa de muito, não. Só até aqui está bom. E depois eu vou armazenar esse hidrogênio aqui embaixo. Vou fazer um local aqui de armazenamento para esse hidrogênio. Para a gente não perder muita coisa. Essa fumarola aqui ainda vai ficar 62 ciclos ativa. Vou abrir essa parte aqui. Essa parte inteira aqui, na verdade, eu deveria abrir, né? Não, peraí. Vou aproveitar essa água. Vou aproveitar essa água aqui. Peraí, deixa eu pensar direitinho. Tem que abrir aqui. Tem que abrir aqui. Vou juntar aqui. Vou usar essa área aqui para armazenar. Aí assim. Vou armazenar aqui dentro aqui esse hidrogênio para a gente já começar a aguardar já. Aqui eu consigo limpar tudo. Eu quero manter essa água aqui. É, o gás que está aqui dentro eu não vou nem tirar, tá? Vou deixar ele aí dentro mesmo e depois a gente vê o que faz. Mas eu só quero ter um lugar para armazenar esse hidrogênio. Depois eu dou um jeito de tirar ele daqui. Por enquanto é mais importante retirar o hidrogênio. Tirar esse maluco daqui, senão ele vai ficar preso. E aqui não tem jeito. Aqui tem que esperar o aquecimento aqui para voltar a funcionar. Para voltar a funcionar, não. Para funcionar de vez, né? Essa área aqui. Eu vou subir aqui com uma escada. Para fazer a saída do... Da energia, né? Não tem saída ainda a energia. Vou ir por aqui. Essa área aqui, por enquanto eu vou manter esse... Ih, quebrou meu negócio aqui. Vem. Aqui eu tenho que escavar tudo. E aqui tá bom. Certo? Essa água vai cair. Deixa eu dar uma acelerada nesses blocos aqui, senão eu vou perder essa água. Eu quero essa água aí. Vou pôr umas três saídas de alta pressão. Tá bom. Vou trocar o ponto aqui de saída delas. Colocar aqui. A tubulação vem para cá para eu parar de perder hidrogênio aqui. Essa fumarola tá há muito tempo já parada. Começar a usar essa fumarola aí. Aí eu tenho hidrogênio também lá na base. Eu tenho que trocar essas camas aqui. Enquanto aqui eu tenho 250 quilos por bloco aqui de hidrogênio. Não é muito. Não é muito, tá? Bastante água. Por enquanto eu vou pegar nenhum duplicante. Como é que tá o oxigênio aqui na base? É, tá bom. É que tem gás ácido aqui dentro, né? Entrou gás ácido por aqui, ó. Pra temperatura. É, tá ok. Podia tá melhor, mas por enquanto tá ok. Tem muita área aberta na base ainda que eu não mexi, né? Mas eu tô focado lá no foguete, então... A gente vai dar um jeitinho lá na base, lá da hora. O negócio é aqui. Passar a área aqui. Depois trancar de vez essa parte aqui de dentro. Quantos graus tá isso aqui? Porque eu preciso ligar logo isso aqui. Porque se passar de 275 graus aqui, vai esquentar essa bomba aqui, né? Vamos ver. Tá 38%. Tá 38%. Tão tanto de área aqui ainda pra explorar. As duas fumarolas tão levando vapor direto pra lá. Isso aqui vai ficar incessante. Praticamente vai ficar... Enquanto tiver eletricidade e as fumarolas tiver funcionando, vai ficar levando vapor pra lá. Tá? Apesar de ser duas fumarolas fracas. Mas juntando as duas dá uma boa quantidade de vapor aí. O negócio aqui é só manter aquecida essa área, né? O que eu fiz? Eu abri essa parte aqui e fiz aqui com um bloco de malha. Pra quê? Pra isso aqui se tornar uma grande área com vácuo. Uma grande área em vácuo, na verdade, né? Com vácuo não. Em vácuo. Pra... Não passar a temperatura. Porque quando isso aqui começar a aquecer, toda essa temperatura daqui vai começar a vazar pra cá. Mas se aqui tiver uma quantidade muito baixa de gás, é praticamente considerado vácuo, né? E aí a temperatura não passa. Fica retida a temperatura aqui nessa parte de dentro aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu não sei se esse espaço aqui vai ser o suficiente pra fazer o que eu quero fazer. Mas provavelmente vai dar sim. Vamos, gente. Tem que ir fazer aqui, ó. Porque eu já começo a passar o hidrogênio ali, ó. Olha lá. O hidrogênio volta. Tá passando aqui 80 graus. Ele entra a 140. Aqui ele já perde praticamente toda a temperatura. E aí ele volta pra cá a 82. Depois ele pega a temperatura de novo aqui. Aí retorna pra lá 214. E sai daqui a 83 graus de novo. Vai ficar nessa área aqui, ó. Por enquanto. Eu já mandei soltar o hidrogênio ali porque ele não vai ter como escapar aqui, né? Conforme eles forem limpando aqui, vai subir essa parte aqui. Preciso que eles... Aí, obrigado. Quantos quilos caiu aqui? Pô, tem 378 quilos aqui, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar um bloco de malha aqui. E aí esse excedente de água vai embora. Deixa eu ver o que dá pra secar aqui. Olha lá. O excedente de água vai embora. Aí assim que aqui começar a... A soltar o hidrogênio de novo. Aí eu já isolo de uma vez essa sala. Mas já tem um pouquinho já guardada ali. E aí depois é fácil tirar esse hidrogênio daqui. Provavelmente é. Talvez eu tenha até viscogel já. E aí, caramba. Ficou uma bolha d'água. Aí, pronto. Isso. Se ficar abaixo de 20 quilos aqui, eu já posso fechar. Deslimpar aqui rapidinho, né? Caramba! Quantos quilos? 25, 24, acho que já dá. Aqui tem quanta? Tem água aqui, né? E parou em 24. Eu tenho que secar aqui, ó. Se não, não passa água. Essa água aqui não consegue passar porque tem água pura aqui. A água poluída não consegue se movimentar. Queria que alguém viesse aqui. E aí, tá bom. Certo? E aqui, quando estiver acima de 1 quilo, põe pra fora. Por enquanto, nada. Vou colocar acima de 4 quilos só. E aí a bomba só funciona quando for necessário. E aí ela manteve a temperatura ali de 147 graus, mais ou menos. Tá bom. Tá bom, agora é só isolar. E agora a gente não perde mais esse hidrogênio. A fumarola já vai funcionar ali. Qual é o risco que eu tô correndo aqui? Na verdade, tô fazendo errado, né? Aqui eu deveria... Colocar petróleo. Que é a casa da temperatura. Vai ficar muito quente. Agora tá frio, mas depois vai esquentar. E aí a água vai... Vai virar vapor e já era. Vamos fazer direito isso aqui. Limpar tudo. Vou tentar limpar aqui. Dá tempo. Até isso aqui encher de novo, dá tempo. Foguete. Falta quanto? 37. Eu preciso do material de pesquisa, né? Por isso que eu tô preocupado. Eu preciso do material de pesquisa pra continuar aqui. Cargas sólidas. Cargas líquidas e sólidas. E depois que pesquisa esses dois, a gente vai pra combustão criogênica e praticamente finaliza a parte da pesquisa. Deixa eu ver. Ah, estão limpando. Essa é a parte importante. Vamos lá, deixa eu começar essa parte aqui. Eu vou abrir aqui. Essa área aqui eu vou abrir. Vou deixar 3 de altura. Pelo menos até aqui. É, não ficou o melhor layout do mundo, mas pelo menos utilizou o que tinha aqui no local, né? A água já tá a 80 graus, né? Devagarzinho ela vai ganhando espaço. E aqui eu vou montar algumas linhas energéticas. Quanto será que ficaram aqui? Ixi, assim não. Aí. Vira pra lá. Uma. Duas. Tá bom. Provavelmente eu faça mais uma descendo aqui. Bem provável. Só que aqui eu tenho que isolar, né? Nunca que eu posso deixar isso aqui aberto. Porque se ficar no vácuo aqui, já era. Vou encostar isso aqui pra cá. Sobra 3 espaços. Eu vou manter o absalito aqui, tá? É um ótimo isolante natural aí. Zero de condutividade. Tem que aumentar isso aqui sim. Tem que colocar um quilo mesmo. Em cima de um quilo. E se armazenar demais a 500 graus, já já vai quebrar essa bomba. Aí vai dar a volta ali. Vai voltar frio. Entre aspas, né? 80 graus é frio comparado com a temperatura que sai. Aí ele vai passar aqui. Vai trocar a temperatura com o hidrogênio que já tá aqui dentro. Vai resfriar a bomba e tudo mais. Vai voltar pra lá 200 graus. Vai jogar essa temperatura de novo aqui na água. E vai vir pra cá e vai ficar armazenado aqui. Atualmente tá a 47 graus. Mas ele vai tender a subir essa temperatura aí com o tempo. Limparam quase tudo já. Se eu quiser realmente tirar todo esse... Vou fechar aqui primeiro. Ergulito aí. Se eu quiser realmente tirar todo esse... Quanto falta? 84. Tirar todo esse gás indesejado daqui de dentro. Eu posso vir por aqui por baixo com a escada. Nessa altura aqui, ó. E aqui tá bom. E aqui eu faço... Faço alguns blocos aqui, permeáveis. E aí o hidrogênio vai empurrando pra baixo os gases. Quando tiver mais cheio aqui, eu faço... Apesar que se eu fizer antes é melhor, né? Porque se eu deixar o hidrogênio pegar uma... Uma pressão muito alta. Aí quando eu construir o bloquinho aqui, o hidrogênio vai vazar. Então o que eu posso fazer? Por enquanto eu posso deixar aqui tudo com broco... Broco. Tudo com bloco de malha. Assim. E aí o hidrogênio vai forçando... Pra baixo. Mas aí eu vou perder o esqueminha do petróleo, né? Eu deixei aberto aqui pra... Colocar uma torneirinha e jogar petróleo ali dentro. É, não vai dar certo. Eu tô arriscando demais aqui. Vou construir aí mesmo. Deixa eu colocar a torneirinha aqui. Aí... É fazer besteira, né? Então eu não preste atenção. Vira a torneirinha pra cá. Uma garrafinha de petróleo só vai resolver. Quanto é que ficou a temperatura aqui dentro? 170, 180 graus. Tá bom. Líquido. Petróleo. Prioridade 9. Eu preciso fazer a pesquisa da carga sólida pra gente ir buscar nióbil, né? E aí com o nióbil na mão aí a gente já começa a fazer o setup já do... Ahn... Do... Eita, peraí que já foi já. Quantos quilos caiu aqui? Algumas gramas. Não, peraí. Deixa eu jogar a mão um pouquinho. Agora tá bom. Quanto ficou aqui... 5 quilos. Tá ótimo. Ficou perfeito. Não! Deconstruiu o tubo. Que cabeção. Realidade 9. O foguete deve estar voltando. 100%. Na hora. Caramba, eu vou ter que voltar a produzir aqui a porcaria do... O que é que trouxe de bom aí pra gente? O que é que trouxe de bom aí pra gente? Trouxe um item. Trouxe um item. É... Rocha Tornado. É incerto de como foi formado, mas fico feliz que se formou. Então tá bom, né? Eu vou voltar de novo aqui a produzir a porcaria do... Não, é aqui, né? Não, aqui não vai carregar. É aqui mesmo. Ele vai quebrar na hora que lançar. Vou ligar aqui de novo. Bom, aqui não tem jeito. Agora é uma questão de espera, né? Tanto do aquecimento aqui da água. Que vai demorar um pouquinho ainda. Eu tô trazendo pra cá regolito e... É... O hidrogênio também tá ajudando a aquecer. O regolito tá ajudando a aquecer. O vapor aqui tá ajudando a aquecer. Então tudo aqui tá... Tá focado nessa área aqui pro aquecimento. A água aqui já tá 81 graus. Beleza. Vamos colocar... Esse Tornado já aqui no nosso pedestal. Um dos pedestais, né? Que eu tenho um monte. Cadê? Normalmente são os últimos itens. Aqui, Rocha Tornado. Pronto. Já temos um item de decoração. Vindo do espaço. Perfeito. Tá bom. Aqui vai armazenar agora hidrogênio. Infinitamente, né? Enquanto essa fumarola funcionar, vai armazenar. Demorar um pouquinho pra encher aqui. Mas a pesquisa já tá rolando. Certo. E vamos aproveitar esse meio tempo pra dar uma acertada na base aqui. Os quadros tão construídos errados. Pegou uma cama ali embaixo ali do nada. Agora vamos construir esses quadros da maneira correta. Eu não sei se vai dar. O caniço não vai dar, não. Eu parei de colher caniço, né? Faz tempo. Vamos, gente. Desconstruir aqui logo. Demora pra desconstruir o quadro? Um pouco de escultura mesmo. Um pouco de escultura mesmo. Um pouco de granito. Tá melhorado nessa decoração que tá muito largado. Espaço pra bastante gente. Embaixo a decoração tá boa. Aí, ó. E a decoração tá... Uma beleza. Voltando um pouquinho de decoração aqui. Cadê o quadro? Perfeito. Infelizmente, não tem o quadro de 4x2. Ótimo. Aqui tá tudo certo. Tá armazenando. Tem uma boa quantidade. Estamos com quase 300 quilos de oxilito. O vapor tá entrando. Tudo perfeito. E é isso aí, gente. Agora é só esperar. Tá? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Esse episódio foi um episódio de transição, na verdade, né? Pra entrar na... De fato, na era do Nióbio. O que eu preciso agora? Eu preciso fazer mais, acho que, uma viagem. Pra conseguir finalizar a pesquisa de carga sólida. 69 de 200. Falta 131. Deixa eu ver como é que tá a pesquisa lá. Quanto eu tenho aqui disponível? 150, 200, ah não. Beleza. Vai dar pra fazer carga sólida aqui. E aí eu vou ter que, provavelmente, fazer uma mudança no foguete. Pra poder ir buscar. Porque pesa duas toneladas, né? O compartimento de carga, né? Pesa duas toneladas. Então, não dá pra ir com esse setup aqui. Talvez eu monte outro foguete. Esse aqui eu vou manter fazendo exploração. Montar outro foguete. Do lado aqui mesmo. E fazer essa... Ó, tá vendo? Aqui o petróleo já tá frio. Já deu uma esfriada aqui, já, nos blocos. Tá 158 graus aqui. 162. E aí o que eu posso fazer? Eu posso escavar essa parte aqui. E aí os duplicantes, eles estão... Até aqui, ó. Senão eles passam, né? E eles já estão com esqueminha pra jogar regolito aqui, ó. Então, aqui também o que eu posso fazer? Eu posso... Quebrar aqui. Cortar, né? Na verdade. Escavar. Essa parte aqui, que o regolito aqui tá bem quente também. De 190 graus. E não tá tanto assim, não. Poderia tá mais, mas não tá, não. Eu posso explorar essa parte aqui. E aqui eu depois ponho pra pegar esse regolito manualmente. E aí eles levam pra cá. Jogam aqui. E aí pega o regolito aqui. Ele passa por todo esse sistema aqui. E joga toda essa temperatura na água. Mas aqui dá pra ver que tá muito frio ainda. Porque ainda tem uma pedra de gelo aqui, ó. De uma tonelada e meia, quase. Uma pedra de gelo. Mas tá ótimo. Esse aqui foi um episódio de transição. Foi mais pra vocês verem mesmo como é que tá evoluindo. Tem uma cama aqui que eu tenho que dar uma tensão. Ah, já fez. Vamos gastar o resto do caniço agora, né? Ótimo. Beleza, então. O restante agora fica pro próximo episódio. E aí no próximo episódio, de fato, a gente vai começar a fazer uma coisa de novo, né? Porque agora é... Realmente o jogo fica bem parado até você conseguir o Nióbio e o Super Resfriante. Inclusive eu nem vi o que que é que tem aqui nesse planeta que eu acabei de ir. Ó, Fulerano. Tá vendo? Já vai dar pra trazer o Fulerano também. Então são duas coisas que eu tenho que trazer. Nióbio e Fulerano tem aqui nesse... Ainda bem que tem aqui, né? Ainda bem que tem aqui nesse segundo aqui. Temos um pouquinho de sorte até, eu acho. Isorresina e Nióbio. A gente deu muita sorte de ter vindo Nióbio nesse primeiro aqui. Mas o Fulerano no segundo foi muito bom. E o planeta com Fulerano e Nióbio, então, melhor ainda. Então, o restante agora fica pro próximo episódio já com Nióbio e Fulerano na mão pra fazer o Super Resfriante, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Vou terminar o episódio lançando foguete. Deixou só tirar o moleque daqui. Aí, entrou de novo. Já tem o suficiente? Hum, acho que não vai ter. Vamos ver. Se não tiver, eu vou finalizar por aqui mesmo. É, não tem ainda. O máximo que ele tá indo é 16. Beleza, então a gente se vê no próximo episódio, já com o Fulerano e Nióbio na mão. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E... E... Legenda por Sônia Ruberti